Outro dia um amigo veio me falar A Juju pergunta como a Fernanda foi convidada para fazer parte da banda. Nós a conhecemos num projeto de Bob Dylan, o Zé Mazzei dos Forgotten Boys nos apresentou. A gente já se identificou de imediato, fizemos esse show juntos. A gente estava compondo o álbum e pensamos que algumas canções precisavam de algo mais. A gente falou, vamos chamar a Fernanda a ver o que acontece, sem muita expectativa. E aí foi uma surpresa incrível, ela realmente trouxe um temperinho que estava faltando para essas canções. E para a banda também, acho que a gente ficou mais feliz, mais animado de ter mais uma pessoa conosco. Ainda mais essa gracinha, né? E botar mais um homem na banda, ia ser mais um para feder no estúdio, sabe como é aquela coisa? E a Fernanda é uma lady, a gente até agora troca informações sobre produto de cabelo e tudo mais. Como é a apiração do sucesso? Acho que a Amy Winehouse morreu por não aguentar o peso da fama? É, aí são fatores bem diferentes, né? Acho que ela nem sabe, né? Inclusive, saiu o exame e não tem droga, hein? O que foi? Então, agora, acabou a especulação. Ninguém mais imagina como ela bateu o exame. É, mas eu acho assim, hoje nós frequentamos o cenário, assim, o pessoal fala, ah, vocês vão estourar. Eu acho que isso não existe mais daquela maneira antiga, sabe? Acho que hoje o músico, ele é como qualquer outro artista, como qualquer outro trabalhador, sabe? Você vai encontrar ele na padoca, vai ver ele pedindo desconto na feira, sabe? Acho que hoje acabou essa coisa do rockstar, isso não existe mais. Salvo recessões, Ivete Sangalo, Amy Winehouse, entendeu? Mas acho que não é a nossa realidade, então pra gente é muito tranquilo. Inclusive, a gente encontra pessoas na rua que cumprimentam a gente, falam do som, é muito bom, sabe? É um feedback, é o mais real dos feedbacks, né? Até quando a pessoa não fala, né? Ela te olha e faz aquela cara que fala, porra, meu, ou eu tô muito feio hoje ou ela me reconheceu. Então é isso, a gente lida muito bem com isso e sempre a gente é muito desconfiado, né? Eu me lembro, os amigos falaram, ó, cuidado com o elogio. E a gente se policia muito também pra não se iludir com coisas assim, né? Acho que é muito importante você ficar uma reflexão acerca do que você é e do que dizem que você é. Fernanda, além de você passar café e fazer a cabeça de jovens de Recife ao Espírito Santo, qual é a sua maior contribuição para o Vanguard? Depois desses afazeres tão importantes, eu toco violino! Não, eu quero dizer que eu tô muito feliz porque eu encontrei uma banda que comporta meu som e que me ajuda a descobrir como é que eu posso melhorar com o meu instrumento, enfim. Foi uma descoberta não só de um grupo maravilhoso pra trabalhar junto, mas me ajudou a descobrir a minha própria sonoridade. Eu acho que a parceria vem daí, né? Quando você se descobre e isso vira uma ajuda mútua, né? Então eu tô muito contente de estar com os meninos. E se tiver que passar café, eu vou passar. E se tiver que fazer arranjo, eu vou. Entendeu? Mas vocês também vão me ajudar, hein? Aí, vai. Agora aumenta o cachezinho, Montavão. Aumenta o cachezinho dela pra hoje. Essa declaração não tava no lerício. Essa foi boa, viu? Essa foi boa. A Amanda perguntou o que acham da cena musical hoje no Brasil. Há espaço pra bandas novas sempre ou o mercado já tá saturado? Olha, eu acho que sempre tem espaço, ainda mais com internet, né? Hoje em dia você precisa de um hit, né? Acho que teve aquela banda mais bonita da cidade e mostrou como você pode ter uma ideia boa, ter amigos colaborativos e bombar na internet, né? Acho que hoje é um pouco disso. Cada um faz o seu corre. E a gente compartilha a cena com grandes bandas, sabe? Essas bandas nos influenciaram muito também. Os festivais independentes, Los Porongas, Thiago Petit, Porcas do Urbuleiro, Romulo Freud. Você vê artistas muito diferentes e que estão na mesma onda, na mesma vibração, assim, no mesmo momento. Eu acho que o momento é incrível, assim. Acho que o Brasil nunca teve tão rico. Só precisa de mais espaço. Claro que esses espaços estão aparecendo também, né? Mas não é ainda aquilo que a gente gostaria. O Lucas perguntar quem diga que adolescente de 14, 15 anos, hoje não tem boas referências musicais na sua própria geração. Que boas bandas, como Beatles, Led Zeppelin, The Doors, ficaram no passado e não existe mais bandas de tanta qualidade. O que acham disso? É, as pessoas têm essa coisa de valorizar o passado, né? Isso é, acho que é um... Até o filme do Woody Allen fala isso, o último dele, que o pessoal sempre quer viver numa época que não está. A gente é totalmente assim também, né? A gente ouve muita coisa antiga. Eu só ouço coisas antigas, cantora velha. E eu acho que é normal, mas... Eu vejo jovens de 14, 15 anos, ouvindo Beatles, ouvindo Led Zeppelin. Eu acho que é uma questão de educação, cada um tem que fazer a sua parte. Se você está no colégio, tem seu filho, seu irmão, seu primo, enche o saco, mostra as bandas. É mais uma questão de educação musical mesmo. Não dizer que isso é melhor que outras coisas, mas existe uma cultura musical aí que tem que ser ensinada como a cultura dos livros e do cinema. Eu acho que é uma questão didática. E aí A CIDADE NO BRASIL